Aconteceu de novo! A engenhosidade dos criminosos foi além desses locais peculiares. Não satisfeitos, eles articularam um novo local para esconder o tal do flagrante. Em Goiânia, uma tentativa de homicídio levou os militares ao cemitério da cidade. Uma briga entre dois irmãos por dívida de drogas evoluiu para a tentativa de homicídio. Baleado no ombro, a vítima foi socorrida para o hospital. O irmão dele fugiu e a polícia militar foi informada onde o criminoso escondia sacolas com balanças, munições e drogas. Já deu para você imaginar aí? Olha lá! Escondindo um jazigo no cemitério municipal. Aí a imagem. A investigação constatou que o criminoso utilizava os jazigos do cemitério para guardar os materiais. Tudo foi apreendido pela polícia. É, gente, como é que pode, né? É tipo assim, né? Ninguém vai me perturbá-lo no cemitério mesmo. Só tem os mortos, né? É. A nossa produção procurou a assessoria de imprensa da prefeitura de Goiânia para se posicionar quanto ao vandalismo praticado no espaço municipal, mas ainda não recebemos respostas. Se quiser falar com a gente, o palanço geral vai até quase duas horas, né? Droga ser escondido dentro do cemitério. Peace.